MÚSICA 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 E aí Você sabe, lhe disse, o nome é o nome de J совет e eu não quero dizer com eles, os meus irmãos, que você está dizendo, o nome aí em si não tiffamos, e não se deu, você tem o nome de Jesus e se tornando aqui e para ai, eu não tinha necessariado em vida por cima, você não tinha medo de ver, e ele é o nome de Jesus. E aí isso é um dia mais um dia quando você vai ver o que é hoje é que você vai ver a minha vida é uma chance a gente mas uma vez uma vez um dia um dia um dia um E aí, o que é o que é, o que é? Então se você gostaria, se você gostaria para um podrego global, eu gostaria de um 2000 mil e-нал que você gostaria. Isso é um objetivo muito barrer, por que você gostaria muito, um senhor, com você que está gostando E oвиador, você gostaria muito, o que eu gostaria do seu podia com muitos mil e-tit venez. Isso é um dos mil e-os, isso é um dos mil e-os. Isso é um dos mil e-os mil e-os aqui a um dos mil e-os mil. Eu não consegui, porque o meu aluno está na ou em um dos mil e-os, Prora não avia entendlamência, é cheio a ester um todo o Caelo que se lembra, lembrado quando será pro ele é, bem, é isso, me lembra isso… ele excited, quando até prova a chegada. Ele s degree para fazer a responding disso, eu falei pra falar, sobre a dizer que esse é um bem esho, não é a questão dolar, não existe, alguma porra, Pontoamm Words achtas, mas você tem uma milión do que você tinha achado em vida que foi uma imunicação de vida. E eu tenho esqueci a minha vida que está no mundo aqui em todo, como você tem esse texto de texto no mundo? E esse o tema é mais rápido que você temática em vida na vida. Bem, você tem que e a fazer isso agora? E quando eu lino com um tempo com um tempo, o que você tem que quer dizer não? Você tem que ver. Você tem que ver. Tive que você tem um successo aqui? O que você tem que se trata de se relacionar. mais eu vi muito da minha mão, né. Eu acho que foi um tanto para viver no mundo. eu tenho que gostar de me forçar. Ah, eu não sei... Eu não sei que eu tenho que fazer, eu tenho que eu tenho que me dar a história, não sei d'aborações que eu fui pra falar. Não sei o que eu tenho, não sei se você tem que falar, eu não sei, mas eu não sei. não sei что, não sei o que eu neste momento, não sei que há mais aqui. Eu não sei que eu tenho que falar τη questão da minha mãe. Eu não sei que ela tem que falar. Eu não sei o que não sei. Eu não sei que eu não sei. e a gente não se vê, não se vê, não se vê. meu filho conflito, how many times are on your own, a gente tem a lou a friend. O time eu gosto de ver, eu gosto de ver, isso é o que ela fazê-lo, eu gosto de ver e ver, você tem que irá, você tem que irá, eu acho que o que ele estava em um momento de ver, mas eu falei que ele estava aqui hoje em um dia, a letztes filmadas, o que é o que é o que é o que é? Eu não acredito que meu corpo é uma pessoa direita e eu não sei se acertar um dia e eu não sei como é que eu não sei se acertar. E aí? Eu não ia falar de mim. Eu não ia falar de mim. Eu não ia falar de mim. interactuei é muito um filme. Mas você já estava lheu? É ilgação. Quanto a flutuada... É você. Quando eu toco de mim em milha elevens algumas coisas, o que você é. Aí eles falam. Vamos lá. Nós falamos você. Bemidos porque vocês não quiserem entender o certo o caminho. Nós perguntamos o seguinte. Esse é ilgulho e não é garotinho. Isso é um as Pharisees e pass мамbexeles, então você tem vizinho todo o negócio para o que está dizendo. E aí 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 E aí